Nesta aula, conheceremos a ferramenta ExplodeView, utilizada para desenvolver vistas explodidas. As vistas explodidas são muito úteis para identificar todos os componentes da montagem e também para criar esquemas de montagem. Com a montagem disponibilizada para a aula aberta, vamos à aula. Para acionarmos a ferramenta ExplodeView, clicamos Insert e no menu suspenso a selecionamos. Agora, selecionamos a peça que desejamos separar. Veja que a tríade de referência é exibida. Neste momento, clicamos num eixo para mover a peça e mantendo o clique, arrastamos a peça. Note que a régua de medição é exibida. Ao soltar a peça, uma seta é exibida indicando a direção da explosão e, movendo ela, alteramos a distância de explosão. Na Property Manager, guia ExplodeSteps, são exibidas as etapas de explosão. A qualquer momento é possível editar uma etapa, basta selecioná-la e arrastar a seta localizada no componente. Note que esta peça que explodimos é uma submontagem, pois possui uma peça fixada no furo. Para selecionarmos peças de submontagens, ativamos a caixa Select SubAssembly Parts na guia Options. Veja que agora podemos explodir somente esta peça. Na sequência, selecionamos a peça mostrada e, na tríade, clicamos no eixo Z, ou de cor azul. Veja que o eixo selecionado fica opaco e os outros transparentes. Isto indica que a peça explodirá na direção do eixo Z. Na guia Settings, campo Explode Distance, definimos um valor para a distância da explosão. Para visualizarmos a explosão, clicamos em Apply. Caso desejarmos, podemos alterar o valor e clicar em Apply novamente. Veja. Clicando no botão Reverse Direction, invertemos a direção da explosão. Para finalizar esta etapa, clicamos em Done. Para editar novamente o valor da explosão de uma etapa, efetuamos um clique com o botão direito do mouse na etapa e no menu que é exibido, clicamos em Edit Step. Veja que podemos editar o valor da distância novamente. Efetuando um clique em Done, concluímos a etapa. Na guia Options, podemos ativar a caixa Auto Space Components After Drag, para que o software aplique um espaçamento automático entre duas peças. Para isso, devemos arrastar duas peças em conjunto. Veja que foi aplicado um espaçamento automático entre estas. Movendo o controle deslizante localizado abaixo da referida caixa, ajustamos o nível de espaçamento. Clicamos em Done para concluir a etapa e, em seguida, confirmamos a operação. Agora, para recolhermos as peças, efetuamos um clique com o botão direito do mouse na feature da montagem e, no menu, selecionamos Colapse. Para explodir, fazemos o mesmo procedimento, porém, clicamos em Explode. Veja. Deixamos como tarefa para você finalizar a explosão das outras peças da montagem. Para isso, basta ativar novamente a ferramenta Explode View. E finalizamos aqui mais esta aula, onde aprendemos a criar a explosão dos componentes da montagem. Explode. 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 Obrigado.